Bom dia, galerinha do segundo ano, a Tia Risolene aqui. Tia Risolene vai explicar a tarefa de português. Vocês vão pegar o livrinho de vocês, vão abrir na página 93. Observe aqui as duas formas escritas do número 93. Hoje a gente vai iniciar uma unidade nova, a unidade 4, vida de criança. Pense aí como é a vida de vocês, se vocês brincam, o que vocês fazem e vamos aqui observar esta imagem. O que é que essas crianças estão fazendo? Tem aqui umas perguntas para vocês. As crianças desta imagem estão brincando. E você, o que costuma fazer durante o dia? Você vai responder. 2. Em sua opinião, todas as crianças brincam da mesma maneira que você? Sim ou não, se quiser falar o porquê, tudo bem. Então vamos aqui. 3. Lendo um relato. Você já ouviu falar de uma folha chamada capemba? Como você imagina que seja possível brincar com uma folha de uma árvore? No texto a seguir, você vai conhecer um pouco sobre essa brincadeira, realizada pelas crianças que moram no sertão do Cariri. Ouça a leitura do professor. Capemba Pelo Cariri, são muitas as árvores que dão fruto, sombra e brinquedo. A capemba, uma folha larga e resistente, se desprende das palmeiras, cai e fica pelo chão, vira brincadeira de capinha. Sentadas nas capembas, as crianças brincam de escorregar pelos morros. Com dois na capemba, a bicha pesa mais. Ravisa Ricardo, meio rapaz, meio menino, que brinca com os gêmeos Gabriel e Manuel. Eles são lá do sítio dos azedos, um lugar cheio de buritis, onde a água corre pelas levadas. Observem aqui a folha da capemba. Temos aqui um dicionáriozinho, umas palavras, qual o significado de buritis, capinha, cariri, levadas, laxa. O que a Catia pede que vocês façam aqui? Que vocês procurem no texto essas palavras e circulem. É pra destacar. E também leiam o significado, né? O que é buritis? Palmeira com folhas largas e resistentes. Aí procure só a palavra que está em vermelho no texto para circular. Observe aqui o menino. Menino escorregando, sentada em uma capemba. Descendo um morro. Deve ser massa, né? Negócio desse. E o que é que vocês fazem aí de divertido? Pode contar pra tia também, viu? Vamos continuar? Os capinhas. Os cabinhas. Ficam num... Sobe e desce sem fim. Ou até o fim da capemba. Uma hora, a capemba laxa. Acaba a brincadeira. Acaba também o dia. Hora de voltar pra casa. Todos voltam com coceira do mato no corpo. Correndo e esparramado a água da levada. Olha aqui as crianças segurando as capembas. Esse texto faz parte do livro Terra de Capinha. Capinha. Pequeno inventário da vida de meninos e meninas do sertão. Escrito por Gabriela Romeu. E ilustrado por Sandra Javera. Este livro é fruto do projeto Infâncias, no qual os autores pesquisaram e registraram o modo como vivem as crianças de diferentes regiões do interior do país. Gabriela Romeu, nascida em São Paulo, é jornalista e documentarista. Aqui é a capa do livro. Quem tiver curiosidade pode buscar o livro na internet. Pra dar uma lida. Eu vou fazer isso. Vou ver se tem e mando pra vocês. Certo? Temos aqui a interpretação dos textos que a tia leu. Estudando o texto. A forma como as crianças brincam com a folha de capemba foi como você imaginou? Então, responder sim ou não. 2. O que você achou da brincadeira apresentada no relato lido? Vocês vão dar a opinião de vocês na 2. 3. Releia o início do texto e responda. Por que a autora diz que as árvores dão brinquedos? 4. Como a capemba é descrita no texto? 5. Releia. Com a ajuda do professor, um trecho do relato. Aqui o trecho. Com dois na capemba, a bicha pesa mais. De quem é essa fala? É da autora do relato ou de um menino chamado Ricardo? Voltem ao texto e verifiquem de quem é essa fala. B. Qual sinal foi utilizado para indicar que se trata de uma fala? Pinte a alternativa correta. Será que antes de uma fala a gente usa aspas, travessão ou dois pontos? Olhem lá no texto e pinte a resposta correta. Sexta questão. Como o sítio dos azidos é descrito no relato? Vocês vão voltar lá e vão descrever como o sítio foi descrito pelo autor. E, galerinha, a gente fica por aqui. Até amanhã. Vocês vão conseguir fazer a tarefa. Leiam com calma. Leiam e releiam. E, beijos, fiquem com Deus.